Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no GTA V Online e hoje estou com o Venom, fala Venom. Fala aí pessoal, aqui o Venom Extreme, beleza Sam? Beleza cara, estamos com o Derso, mas ele não está com a gente, depois na próxima a gente convida. Estamos no mapa Jumps, Jumps Baby, é umas rampas, vamos dizer, rampas legais, rampas legais. E bora lá. Hoje vai ter rampas, hoje vai ter rampas, rampas né, rampas. Não vamos, não vamos né, botar o Venom, que está começando agora, nas corridas mais difíceis cara. É o Derso aí, Rosinha, Derso Rosinha. Pronto para jogar. O Derso, o personagem dele é... É meio estranho. O Derso pegou o Adder cara, ele vai sofrer. Pegou o Adder? Eu acho que vai sofrer. Mas ele deve ter... Vamos lá, boost, boost, Venom, boost, boost. 3, 2... Eu errei, errei o boost. Olha lá, o pessoal na frente. Atrapalhe o Sander. Vamos lá, vamos lá, já era, já era. Vamos embora, vamos embora, azul e vermelho, vamos embora. Corre aí que ele está chegando. Nossa, ele está atrás de ti. Cuidado a rampa aí. Cuidado a rampa. Beleza, a rampa já está... Ai meu Deus, me empurra não, Derso, me empurra não. Ih, me ferre do outro. Cadê o Derso? Eu quero pegar o Derso, cara. Estou para ele aí, que que é. Ah, o Derso caiu. O Derso caiu, está ali ainda. Tu tem chance aí, Venom. Vai, vai. Eu tenho que voltar para trás mesmo? Aperta triângulo para voltar do checkpoint. Triângulo não, Y. Segura Y. Beleza. Ah, nice, nice. O Derso está lá pulando, doidão. Ele errou também, ele caiu na estrada de cima. Eu fiquei com medo que ele viesse me acertar e ele... Ai, droga. Eu vou querer estrada de cima também. Então, fica direitinho. Empina, empina o carro, empina. Quando tu vê que tu está longe, empina o carro e ele vai mais longe. Beleza. Já estou no meio da cidade, hein. É bichão, hein. Mas a corrida é longa, velho. Muito... Cara, esse carro é muito bom, muito maneiro. Vou comprar um desse para mim. Compra. Ah, o Sam ajudou aqui, galera. Já estou com 5 de level. Já dá para comprar um apartamento. Podemos fazer o próximo vídeo escolhendo um apartamento, Sam. Sim, sim. O nível 5 que tu consegue comprar. Vamos dar uma volta pela cidade, ver as casas e apartamentos. E dar uma volta de jato, privado. Tu tem? Tenho. Ah, vai tomar banho. Tem mesmo? Tenho, cara. Vai falar que é cromado. Não, não, não. Eu não comprei o último. O último é dourado. Eu não gosto de dourado, cara. Por isso que eu não quis. Jato privado. Tem um de presidente também. Caraca. Eu tenho um carrozinho amarelo. Todo feio. Eu falei para ele, galera. Deixa o seu carro na rua, cara. Esquece essa vergonha aí. Leva para casa não, cara. Poxa, eu estava gostando todo o meu carro. Porque eu estava tirando aquele carrinho. Ai, caraca. É nem compacto, é nem super. Tem que precisar de super, velho. Para nós tentar, tem que ser super. Pô, eu acho que eu tinha que ter nível também para pegar os carros. Não, não. O carro tu pode. O carro pode. A tradeira para baixo primeiro. Ai, caraca. Ai, caraca. Vou ficar preso. Ai, meu Deus. Boa! É, tem que empinar quando tu quer ir mais longe. E tu aponta para baixo para... Oi, 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 oi. Foi bom, pô. Eu sou rei a primeira. Boa. Isso aí. Estou sentindo que o Venom vai dominar as rampas grandes, galera. Vai ser o rei do Warride. O Venom vai ser o rei do Warride. Isso aí já foi muito complicado. Venom dedicado, galera. Ele se dedica mesmo para aprender. Mas que eu vou treinar aqui no offline mesmo para aprender, pô. Eu vou te passar umas corridas loucas. Boa. As mais complicadas. Tem umas corridas do chinês, Xing Ling, cara. Do chinês? É, tem um chinês que faz umas corridas, cara. Tu fica louco, velho. Corrida chinesa mesmo. Eita. Corrida Xing Ling. Como é que é? O que que tem? Nossa, ele coloca tudo. Entrar de moto no meio do ônibus, tu tem que pular. Nossa, é muita coisa. Tu vai ver. E tem as correntas parkour também, que a gente fica só correndo com o personagem. Fazendo parkour. Nossa, essa deve ser da hora, hein? Sim. Sim, a pé. Essa deve ser da hora. Vambora. Estou quase chegando, hein? Beleza. Eu dei aqui uma bobeirada. Caraca. Dois aquelas rampinhas, hein? Tem uns cacos. Está ligado? Deve estar... Ah, sim, sim. Do centro, é. Do centro. Eu já estou no final. Estou do lado do cassino aqui. Cassino? É. Caraca. Vamos para o final. Boa. Vai, 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 vai. Vamos embora. Cadê o Ders? O Ders está chegando. Vai que a decisão foi dele. Ele que pegou o Adder, cara. Ele ficou atrás de mim mesmo? Ficou. Boa. Foi bacana, foi bacana. Deu para pegar mais ou menos como que é isso aqui das rampas. É. Está estabilizado. Olha o Ders. Olha o Ders. Vai tomar a NC, vai tomar a NC. Rápido, Ders. Rápido. Doze segundos, cara. Será que ele chega? Será? Chega, chega. Vai conseguir, vai conseguir. Vai, vai, vinha, não. Vai, vai, vai. Quatro, três, dois. Ah, boa. Passou. Ué? Passou, passou, passou. Passou, passou. Caraca. Cinco minutos e quarenta, velho. Que doideira. Beleza, então, galera. Esse foi o nosso vídeo de corridas com as rampas. O Sam, como sempre, o vencedor e maldito. É, por enquanto. Estou sentindo que vou começar a perder, cara. Vamos começar a tentar nos especializar nisso, galera, que é bem bacana. E eu espero que vocês tenham dando apoio interessante aqui no meu vídeo, no Dussan. Largue o joinha. Escreva nos comentários qual foi o seu número de joinha, tanto no meu vídeo como aqui no Dussan. Que isso é bacana, a gente saber qual foi a posição que vocês chegaram aqui nos vídeos. É isso aí, galera. Beleza, então, galera, nosso vídeo vai ficar por aqui. Obrigado ao Dussan pela participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço imenso. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. É isso aí, galera. Falou. Até a próxima. Obrigado, Veno. Opa, eu que agradeço. Falou, Oderson. Falou, falou, tchau. Abraço e seja feliz. Tchau, tchau. BODY ROCK 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 Tchau.